Fala galera, beleza? Aqui é o Lugas, sejam meus amigos, eu sou aqui pra gravar... Desculpa gente, tô gripado. E gente, hoje eu sou aqui no Baldi's Basics para o episódio A Menina da Corda Chata, episódio 8, finalmente. E mais dois episódios se a série acaba. Então deixa o seu like e se inscreve, ativa o sininho pra ter uma segunda temporada. Vamos lá. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. Oh, hi. Oi, Baldi. My schoolhouse. Now it's time for everybody. Uh-huh. You did great job. I can't believe it. You're incredible. You did great. Come here and get your prize. Guys, a shiny corner. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Assim, gente. Check. Vamos lá. Problem 1. Problem 2. Problem 3. E aí, gente, vamos lá. Vamos lá, galeris. O Baldi sempre começa ali, não sei porquê, senão eu não ia ter graça. Eu vou indo pra cá, porque eu trouxe lá o Baldi's. Nossa, minha velocidade vai ficar quase baixa. E aqui tem um livro. 0, é, menos 1, não sei. Vamos lá, gente. Aqui. Nossa, que susto, diretor. Eita, o bote está ali, gente. Eu não posso entrar, senão o diretor me pegue. Ai, caramba. Deixa eu pegar a Coca aqui. Ah, não é a Playtime, não. Aqui. E, gente, eu coloquei esse nome. Minha menina, ela acorda, porque eu não sei escrever Playtime. Eu não sei. Ah, eu poderia ter tocado pra trás. 15 segundos. Detention for you. When will you learn? Eu poderia ter tocado pra trás. Não tem Star Wars aqui, não. Nem gosto de Star Wars. E a tesoura está aqui, está Star Wars. Não gosto de Star Wars. Comenta aí se você gosta. Ai, eu esqueci que o professor está ali. Quase o cara me vê correndo. Esqueci que eu joguei a Coca no professor. A porta abriu sozinha? Meu Deus. A porta abriu sozinha? Sério? Eu, hein? É um fantasma. Eita, preu. Nem sei onde eu vou. Vem pra cá. Eu aposto que o professor está ali. Quer ver? O mouse está falhando. Vem tomando. Oh, that makes me dead. Vou ter que trocar esse mouse, gente. Não tem. Não tem dolingu rosa aqui, não? Não tem dolingu rosa aqui. Vou trovar ele. Que susto. Nossa, gente, que susto. Quase... Nosso Deus. Ai, o professor já está aqui. Sim. Oh, meu pai. Ai, meu Deus do céu. De novo, gente. Eu, como você... Welcome to MySchoolHouse. Now it's time for everybody's favorite subject, math. Answer the three questions correctly and you might get something special. Just type the correct answer into the empty box. Press the enter key on your keyboard when you think you have the right answer. Great job. You're doing fantastic. You're doing fantastic. Now he's pretty good. Just when we're ready, he's crazy. Come here and get your prize. A shiny quarter. Yeah, I'm sure. Problem one. Great job. The great job. That's right. Eita. Bulls. No running in the halls. De novo. Diretor mano. Sweep 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 sweep. Sweep sweep sweep. No. Fifteen seconds. Detention for you. When will you learn? O professor me pega agora. Tem que recargar as energias. Isso que tá correndo corredor. Mas eu preciso correr. Seja muito difícil. Vamos esperar o professor aqui pra outro lado. Gente, eu descobri um bug. Aqui no Bugs Basics. Observe. O professor. Vem. Pra cá. Ó. Eu vou ficar aqui. C'est un passeio demi-peg. Welcome to Bully's Basics in Education and Learning. Oh, hi. Welcome to my school. Now it's time for our doing fancy good one. Uh-huh. You got it. Got it. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Oh, shiny. Just click on it for the left mouse button. Problem one. Three. Mine is good one. Problem two. Nine. Plus eight. Equals. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Come here. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É dezessete. Uh-huh. You got it. Problem three. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Nossa, achei que tava chovendo. Nosso Deus, que susto. Achei que aqui tava chovendo. Vamos lá, gente. Corredor Bully's Basics, Education and Learning. Acabei de correr no corredor de novo. E meu mouse tá falhando. Rimei, 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 rimei. O senhor é incrível. Eu acabei de ver o senhor incrível. Dos incríveis. Nossa, direto, que susto. Nossa, Deus, que susto que ele me deu. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vou pegar isso. Ah, o diretor que passou aqui. Ele tá aqui. Agora, cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Vamos ver. O carrinho não tá aqui. Ei, menina. Vem, menina. Se quiser pular a corda, vai. Vai. Não sei. Dois, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Três. Um, dois, três. Caramba, pessoal. Caramba. Ai, não vai pra longe. Eu vou pegar essa cor, só que não vai dar tempo. Não vai mesmo. Não vai mesmo, não. Tá. Nossa, Deus. Você tá aqui. Toma. Vai jogar. Vai jogar. Vai jogar. Vai jogar. Uh. Sete. Sete. Um, dois, três. Calma aí. Perdi a conta. Um, dois, três. Quatro. Cinco. É, onze. Tem conta aqui que eu não sei, gente. Nossa, eu tava quase esquecendo. Onde é a pátria? Let's play. Let's play. Go. Nosso Deus. E esse foi o vídeo, gente. Eu não vejo vocês que gostaram. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar o vídeo. Tchau. Tchau.